Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas eu moro na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena no cabelo grande, uma estrutura dessa acabou com o homem O jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar em seu amor E o vaqueiro se apaixonou, pela norrinha da cidade filha do doutor Eu sei que você contrau nosso amor, não se preocupe nega, diz que não vou E o vaqueiro se apaixonou, pela norrinha da cidade filha do doutor Eu sei que você contrau nosso amor, não se preocupe nega, diz que não vou Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas eu moro na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena no cabelo grande, uma estrutura dessa acabou com o homem O jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar em seu amor E o vaqueiro se apaixonou, pela norrinha da cidade filha do doutor Eu sei que você contrau nosso amor, não se preocupe nega, diz que não vou E o vaqueiro se apaixonou, pela norrinha da cidade filha do doutor Eu sei que você contrau nosso amor, não se preocupe nega, diz que não vou Chega o fim de semana, aumenta o paredão E as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Chega o fim de semana, aumenta o paredão E as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Contagem regressiva, pode começar a contar 4, 3, 2, 1, joga! Rabetão no chão, rabetão no chão Calvinha fica louca pra quimar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha e tá com o rabetão no chão Rabetão no chão, rabetão no chão Calvinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha e tá com o rabetão no chão Chega o fim de semana, aumenta o paredão E as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Chega o fim de semana, aumenta o paredão E as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Contagem regressiva, pode começar a contar 4, 3, 2, 1, joga! Rabetão no chão, rabetão no chão Calvinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha e tá com o rabetão no chão Rabetão no chão, rabetão no chão Calvinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha e tá com o rabetão no chão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você se entregar com medo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar com medo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar com medo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar com medo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Acabou o entendedor meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada O amor não se pede nem me diga não E já deu o que tinha de dar a nossa relação Pra bom entendedor meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada O amor não se pede nem me diga não E já deu o que tinha de dar a nossa relação Acabou Acabou É dando o que se recebe Então como que é teu Já foi? Valeu Se amanhecer que salta daí Já é problema teu Já foi? Valeu Já foi É dando o que se recebe Então como que é teu Já foi? Valeu Já foi Se amanhecer que salta daí Já é problema teu Já foi? Valeu Já foi? Valeu Chama na volta papai Pra bom entendedor meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada O amor não se pede nem me diga não E já deu o que tinha de dar a nossa relação Pra bom entendedor meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada O amor não se pede nem me diga não E já deu o que tinha de dar a nossa relação Acabou, acabou É dano que se recebe, então como que é teu? Já foi, valeu, já foi Se amanhecer tem saudade aí, já é problema teu? Já foi, valeu, já foi, valeu É dano que se recebe, então como que é teu? Já foi, valeu, já foi Se amanhecer tem saudade aí, já é problema teu? Já foi, valeu, já foi, valeu A Nolinha me perguntou no dia que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco No meio passado, vaqueiro do setão Tocaduco apaixonado Nascido no meio da terra e me criei Tocando um médico assim Vela mesma cada cedo Bebendo leque de vaca No sul do meu rio Tendo cavalo bravo rolando em cima da cela Vindo o berrado gado e o bato da cancela Meu vila do setão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturo Perto de um doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado, sou um doutor também Meu vila do setão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturo Perto de um doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado, sou um doutor também A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco No meu passado, vaqueiro do setão Tocaduco apaixonado Nascido no meio da terra e me criei No meio do gado Andou médica assim, vela mesma cada cedo Bebendo leite de vaca com curso de bebê Andou médica rala, acabou rolando em cima da cela E no berrado gado, bateu a cancela Meu vila do setão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturo Perto de um doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado, sou um doutor também Meu vila do setão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturo Perto de um doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado, sou um doutor também Música Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu tô ganhando seu cuspi no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou as malas Só pra teu trabalho te desarrumar Evita a saudade que você vai passar Viva, viva E você arrumou as malas Só pra teu trabalho te desarrumar Evita a saudade que você vai passar Viva, viva Você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza Já você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu tô ganhando seu cuspi no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou as malas Só pra teu trabalho te desarrumar Evita a saudade que você vai passar Viva, viva E você arrumou as malas Só pra teu trabalho te desarrumar Evita a saudade que você vai passar Viva, viva Viva Você vai me agradecer quando a raiva passar Música 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 Vem parar de se enganar, para de se machucar, tá quebrando a cabeça Vem lá de ninguém, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos Vê se teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro sujeito Vê se teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro sujeito A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, ou tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer rota pra me ama, pra que tu se engana Vem, volta aqui pro sujeito Vê se teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro sujeito A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, ou tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer rota pra me ama, pra que tu se engana Vem, volta aqui pro sujeito Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém vai mudar Vem, a minha alegria é meu poeira no ar Tá queda aí bem pesado, tem salomocotó Passado e rosto e colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Rota, tira, 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 tira Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém vai mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar É dar em boi pesado, estalar moco-a-toa O salto em roxo e colado toma banho de suor Bebo cerveja gelada, tira gosto com batom A rola, aperta o treino, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada, selo, cabelo, vaqueiro, começou a batejar Ei, 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 boiada, vidinha, mais ou menos, essa não troca o punar Ei, 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 boiada, selo, cabelo, vaqueiro, começou a batejar Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa não troca o punar Chegou o fim de semana, o piseiro vai começar Vou convidar as meninas para o poder barriar Eu já liguei meu paredão, vou botar pra tocar Puxa seu menino, o piseiro vai começar Bora Matheus da Miga, chama na bota papai Festa tá organizada, o paredão já tá ligada A galera tá no filme, o piseiro tá estourado E as meninas tão chegando, empinando o rabetão Deixando um lado pro outro, pica, pica até o chão Menina tão chegando, empinando o rabetão Deixando um lado pro outro, pica, pica, pica até o chão Olha aqui, pica, 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 pica até o chão Nessa novinha empinando o rabetão Pica, 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 pica até o chão Balançando a raba na frente do paredão Pica, 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 pica até o chão Nessa novinha, empinando o rabetão Pica, 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 pica até o chão Balançando a raba na frente do paredão Pesta tá organizada, o paredão já tá ligado A galera tá no filme, o piseiro tá estourado E as meninas tão chegando, empinando o rabetão Deixando um lado pro outro, pica, pica até o chão Menina tão chegando, empinando o rabetão Deixando um lado pro outro, pica, pica, pica até o chão Balançando a raba na frente do paredão Pica, 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 pica até o chão Nessa novinha, com a mão no paredão Pica, 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 pica até o chão Balançando a raba na frente do paredão Pica, 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 pica até o chão Nessa novinha, empinando o rabetão Me sumiu diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Me sumiu diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Mas no final da disputa, eu pensando na minha cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói, eu sufico morena Por causa dessa toque me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói, eu sufico morena Por causa dessa toque me destrói, eu não bati essa senha Eu perdi você, perdi você, perdi você Eu perdi você, perdi você, perdi você Esse amor diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Esse amor diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Mas no final da disputa, eu pensando na minha cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói, eu sufico morena Por causa dessa toque me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói, eu sufico morena Por causa dessa toque me destrói, eu não bati essa senha Eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Perdi você, perdi você, perdi você Música